A nossa história, o Joerg tem uns ingredientes que dão notícia. A jornalista, bonitona, bem-sucedida, que casa com o empresário rico. A melhor coisa é ter dinheiro, não fazer conta é bom, sair pra jantar na hora que quiser, no restaurante que quiser, poder reformar sempre a casa, ter funcionário na casa. Eu tenho medo de sair da realidade, como eu tenho muita coisa pra fazer, vai me tirando um pouco da noção de realidade. Por exemplo, eu chego em casa, meu carro já tá abastecido, tem o motorista que faz isso. E aí, às vezes, eu fico mal acostumada. Falei, meu Deus, um dia eu me perguntei quanto é o preço do litro da gasolina, eu não sabia. Eu poderia comprar uma bolsa toda hora, toda semana, mas eu não faço isso. Eu me coloco esse limite, eu nunca conversei sobre isso com o Joerg, por exemplo, sobre coisas de casa, qual o limite de gastar aqui. Eu, na época da faculdade, eu aqui, eu sou cara, gasto muito mais. Agora, comparando com o meio que eu frequento. E aí, eu vou comprar uma bolsa, mas eu consigo pecando. A CIDADE NO BRASIL